Oi, gente! Boa tarde, Rau Gil! E olha, nosso ritmo perfeito Quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Meu jeito simples de dizer Sou especial Só pra me convencer Que tudo é natural Meu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que? De fazer o que? Sei lá, o que será que você tem? Seu sexo me faz também Não canso de te mirar Repara, sim, para, sei lá Será que eu sou um sonho bom? Quem sabe você tenha o dom Do que onde vou em mim amplificar O jeito que você me olha Nosso ritmo perfeito Quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Meu jeito simples de dizer Que sou especial Só pra me convencer Que tudo é natural Meu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Meu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer De fazer o que, hein? De fazer o que, hein? De fazer o que? Aplausos